Pessoal, nossa família Tupi não vai estar nas matas. Aqui nós vamos fazer uma grande gira de chuva, de cinganos, de caboclos. Estamos desejando a todos vocês a saúde mais de ano do ano. Muita saúde, muita chefe, muita força, muita energia. Em nome de nosso Pai Oxalá. Pai Oxalá Tu és a minha fé Louvemos a Ti agora Ó meu Senhor Vai Oxalá Tu és a minha fé Louvemos a Ti agora Ó meu Senhor Nesse momento Esqueço de tudo Firmar minha cabeça em nosso Pai Oxalá Eu deixo tudo Do lado de fora Abro o coração Pra louvar a Ti agora Nesse momento Esqueço de tudo Firmar minha cabeça em nosso Pai Oxalá Eu deixo tudo Meu Pai Louvemos a Ti agora Ó meu Senhor Nesse momento Nesse momento Nesse momento Nesse momento Nesse momento Esqueço de tudo Abro o coração Abro o coração Abro o coração Pra louvar a Ti agora Esse momento Nesse momento Eu deixo tudo do lado de fora, abro o coração pra louvar a ti agora. Eu deixo tudo do lado de fora, abro o coração pra louvar a ti agora. Eu deixo tudo do lado, abro o coração pra louvar a ti agora.